Música 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 Gente, o Julião está atrapando aí pra vocês. E eu acho que eu lembro das pessoas que aparecem no exame, dando um pouquinho como vem, literário, e conversando com ele, eu lembro assim, que a memória é boa, cara, quem faz direito tem que ter a memória boa, porque pra decorar aquele tanto de leis, nossa, tem que ter motivo de verdade com muita coisa. Tchau, tchau. Devemos alunos Para dar em você Pode melhorar Um lugar de olhar 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 Fica por isso, né? Já dou Mais dois anos só Depois já não Nem só colocar mais um lugar Me relaxe Já não lembro de nada É o começo do trabalho O que você tem que ficar Estou dando pra fazer Descantar como um book Mas você tem que ficar Estou dando pra fazer É o começo do trabalho Enquanto o centro É aspectoگal Onde eu acho que é O quê? Só chorar O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? É uma arca de churras. Só chorar. Eu e o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou a Arianna. Boa noite, Paulo César. Sou a lição de Paulo. Meu Deus! Eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui. Oh, eu gostei. Eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui por dentro. E eu estou fazendo aqui, Pierre. Tá, eu quero ver. O que é que eu estou dizendo, é tudo bem. Eu estou fazendo aqui uma missa? Certo mesmo. Tá, eu estou fazendo aqui. Tchau, João!! Ross, e se SAMA! Música